Quem é? Quem é? Que coisa mais linda! Consiga isso aí, moleque! Bom dia, porque esse é um canal de beleza, né, filho? Beleza, né? Tipo assim, de finesse, né, filho? Gente, é vlog, vlog é assim. Eu tô adorando, né, meu amor? Né, meu filho? Você também tá adorando? É, a gente tá adorando! Nessa hora a gente ainda não tirou o teu pijama, né, meu filho? Vamos tomar um banho, quem sabe? Vamos tomar um banho pra ficar fresquinho? Tá muito quente, né, filho? A gente veio brincar aqui na rua. Heitor, vamos tomar um banho? O que você acha, filho? Vamos brincar? Vamos brincar, filho? Vamos! Vamos brincar de quê? Vamos brincar de quê? Vamos chamar a Maria pra brincar com a gente? Vamos, meu Deus, meu filho saindo! Vamos pro banho, ó! Tomei um banho bem ligeirão, tive que esperar o Diego chegar pra começar a fazer minhas coisas, porque hoje o Heitor tá muito dependente de mim. Pra brincar. Tem dias que ele é mais independente... Puxa essa porta, porque tá rolando uma folia lá na sala. Tem dias que ele é mais independente, brinca sozinho, faz as coisas dele sozinho. E tem dias que ele precisa de mim pra ligar brinquedo, pra cantar musiquinha, pra bater palma. Eu confesso que eu adoro, viu? Nos dias que ele me dá uma folguinha, eu ligo o computador e fico do lado dele trabalhando e interagindo ao mesmo tempo. Mas hoje não. Hoje tinha que ser 100% Heitor, né? Tomei um banho Rapidex, assim, lavei meu cabelo. Gente, comecei a usar agora a cronoterapia da Loro Max. Não tenho ainda o pneu formato, porque comecei a usar hoje mesmo, tá? Mas vou fazer o cronograma completo. Loro Max é a linha do meu matizador, pra quem não conhece. Comecei pela nutrição, que eu tava sem nenhum creme de nutrição aqui. Primeira impressão é que o cabelo dá aquela desmaiada que eu gosto, sabe? Vamos ver conforme eu for usando. Eu vou contando pra vocês por aqui. Se quiserem resenha, já peçam nos comentários. Eu vou fazer uma maquiagem bem levinha, porque eu tô indo fazer a minha sobrancelha agora. Já passei filtro solar. Se eu tô com essa cara brilhosa, eu tô... As olheiras tá boas. Tá bem legal, né, gurias? Tipo, bem legal. O nariz ainda assassinado da ring light, enfim. Eu tô indo fazer a minha sobrancelha agora e é bem provável que a Brenda tire a minha maquiagem, né? Mas então é só pra eu não chegar tão horrorosa. Vou fazer uma maquiagenzinha, assim, cara de nada mesmo, sabe? Não vou mexer na sobrancelha pra facilitar o trabalho da Brenda. Se der pra secar o cabelo seco, né? Se não der pra cabelo molhado mesmo pra tudo certo, tá calor e era isso. Atrasada, sim ou claro, Brasil? Parar pra dar uma tetinha antes de sair. Ele tinha acabado de almoçar, mas tava meio chorãozinho daí o peito, né? Pera aí que eu vou botar o cinto de segurança. Resumindo, tô saindo sem almoçar. Tô levando uma uvinha congelada pra ir comendo. E o pior é que o lugar que a Brenda atende é do lado do meu restaurante preferido, de um dos meus restaurantes preferidos, né? Mas não vai dar pra almoçar, não. Então, vamos lá. Eu sou muito... Tô aqui conversando como se eu não estivesse atrasada, né? Mas eu sou muito... Eu sou a pessoa mais sem localização que existe. Falei que a Brenda atende do lado do meu restaurante preferido e eu não sei ir lá. Sem GPS. Tchau pra vocês. Aí toda apertada, toda corrida, toda coisada de casa cheguei atrasada na Brenda. Mas é porque eu não achava lugar pra estacionar, porque o lugar aqui é meio concorrido, né? Aí a gente tá conversando... Deixa eu apresentar a Brenda pra vocês. Porque quem não me conhece das antigas não conhece a Brenda. Desoi, Brenda. Oi, gente. Tudo bem? Gente, essa riqueza! Que além de linda, é muito talentosa. Muito talentosa. Tem vídeo meu antigo... Quanto tempo que eu fiz minha sobrancelha, Brenda? Dois anos? Dois anos. Dois anos que eu fiz minha sobrancelha. E a Brenda... Não faz só a minha, tá, gente? Tipo assim, ela é mega famosa. Olha a página dela. Ela tá me mostrando algumas técnicas, algumas opções. Me explica dessa última técnica que tu tava me falando que é uma técnica mais marcada, que não é a que eu vou fazer. A Shadows Look Slime é a técnica campeã do mundo. Ganhou uma premiação na Holanda e ela se amescla de fios com sombra. Pra quem gosta de maquiagem mais pesada todos os dias, é linda também. Ah, tá. Linda, mas não é essa que eu vou fazer. Porque eu tava conversando com a Brenda que eu não posso ficar tão... Opa! Tão dependente de um desenho, assim, tão marcado. Eu preciso ter mais autonomia pra maquiar. Então a gente vai, na verdade, dar uma redesenhada na minha sobrancelha. Tentar abaixá-la um pouquinho. Porque a minha sobrancelha, ela é naturalmente arqueada, tá, gente? Tipo, não... Não foi eu. É, não foi a Brenda que fez esse desenho, assim, tá? A minha sobrancelha, ela é assim. Se eu tirasse a micro total, agora eu tô sem maquiagem. Os meus pelos são aqui. Eu quase não tiro pelos aqui embaixo e aqui em cima. É mais ou menos o meu desenho natural. E ela é fininha assim mesmo, porque eu tenho um pouquinho pelo mesmo. E foi o jeito que a gente achou pra trazer mais naturalidade. Porque eu não tenho muitos pelos. O meu pelo, ele é clarinho, ele é falhado e é pouquíssimo pelo. Então hoje a gente vai, na verdade, dar uma trabalhada no desenho pra baixar ela um pouquinho. Deixar ela um pouquinho mais grossinha. E a gente vai dar uma trabalhada no pé também, né, Brenda? Pra dar mais naturalidade. Que hoje se usa algo mais sofisticado, que seja natural. A gente não tem nenhuma linha reta no rosto. Então isso já se desconstruiu. Não se usa mais reto aqui na frente. A gente sabe muito, né? Gente, eu vou deixar o contato da Brenda aqui embaixo. Pra quem quiser conhecer mais o trabalho dela, vale muito... A Brenda tá super bombada, né? A Brenda tá viajando o Brasil inteiro, né? Viaja o Brasil inteiro e dá curso também, tá? Gente, ela atua aqui em Novo Hamburgo, que é bem pertinho de Porto Alegre. Por acaso, tu viés de longe, quiser pegar avião pra fazer sobrancelha com a Brenda. Tipo, super tranquilo, não é longe. Mas ela também viaja, tá? Então se vocês forem lá no Instagram dela, pentelhar pra ela abrir a agenda, de repente ela vai pra tua cidade fazer sobrancelha. Não sei. Joguei, joguei. A gente não fez nada ainda. A Brenda só tirou os excessos. Ela falou que tem... Tu falou que eu tô com muito pelo, né, Brenda? Cresceu bastante. É, o Lamps, viu? A vitamina aquela que eu tô tomando pro cabelo, viu? Cresce pelo até onde a gente não quer. Ó, o que que ela fez agora? Ela fez só um desenho, um pré-desenho, né, Brenda? Isso. Pra eu olhar no espelho... Não venham maquiadas fazer a micro de vocês, porque acontece isso, ó, tá? Mas eu queria chegar bonitinha, porque o estúdio da Brenda é dentro de um salão. Mas não posso falar as coisas que ela me contou, tá? Mas dentro de um salão. E tu sabe que quando maquiadora entra dentro do salão... Maquiadora de internet, então, entra dentro do salão, assim, o pessoal já levanta as antenas. Como é que eu ia vim sem maquiagem, né? Aí, tô assim, ó. Daí, a Brenda tá fazendo só um desenho a lápis agora, pra gente ir pra frente do espelho e moldar juntas, assim. Tipo, o que que eu quero mexer. E a Brenda é super flexível nisso também, tá, gurias? Então, tipo assim, se ela fizer o pré-desenho e tu não gostar, tu pode mexer. Tipo, ela te dá total liberdade. Ela não vai ficar tentando te convencer de uma coisa que tu não gostou, tá? Então, por enquanto, temos... Olha... Eu já quero sair assim, eu acho. Tá bom assim. Você tá preto, né? É, preto não dá, mas tipo, é... Estamos no caminho. Olha que linda, gurias! A Brenda ligou o massageador aqui na cadeira, eu disse pra ela que eu vou dormir. Que que é isso aqui, bonitas? Anestésico. Aham. Assim, a outra vez que eu fiz, faz dois anos, eu não senti absolutamente nada. Eu senti um incômodo, porque eu escutava o barulhinho rasgando a pele. Mas nada de dor, tá? Vamos ver agora como é que vai ser, né? A Brenda usa um anestésico muito potente, que fica agindo aqui por... Esse massageador tá muito bom. Que fica agindo aqui por meia hora. Depois eu conto pra vocês se vai doer ou não, tá? Aqui tem cama de massagem, aqui tem um caputino nada calórico, tá? Gurias! Eu falei pra ela que eu não consegui almoçar, ela deu um jeito, olha aqui, ó. Tá bom pra vocês. Pedi autorização pra Brenda pra ligar a câmera, mas eu quero que vocês vejam a minha cara de não dor, tá? Por quê, gente? Porque outra vez quando eu fiz o vídeo, muita gente disse, como não dói? Eu quase morri de dor. Gente, eu não sinto nada. Eu sinto o incômodo no meu ouvido de ficar ouvindo ela rasgar a minha pele. E a gente ouve assim, tipo assim, bem baixinho, assim, um... A gente ouve, tá? Mas dor, absolutamente nada, nada, nada. Nenhum desconforto, tá? Eu acho que deve ser muito ruim pro profissional, inclusive, quando a pessoa sente dor. Porque vocês imaginam ela fazendo minha sobrancelha e eu me franzindo toda, sabe? Com expressão de dor. Acho que deve ser muito difícil trabalhar assim, né? É, bem difícil. É. Mas assim, ó, tô numa nice aqui, tá? Sem dor. Duas horas, três horas, igual é que a gente fala muito, gente. Olha! Não olha com meu nariz machucado. E nem pras mesmas... Olha isso, gente. Olha a perfeição disso. Tá, daí a Brenda tava me falando o seguinte. Vai, Brenda, explica de novo. Como é que é a história? O que que vai acontecer em três dias? Em três dias a sobrancelha da Lu vai ficar super, super escura e vocês vão me dar um susto. Tipo, vai ficar horrível. Tipo isso, vai ficar horrível. Uhum. Porque o pigmento ele vai oxidar, porque vai ter esse contato com o ar. Então vai parecer que tá muito escura. Depois ela vai começar a descamar um pouquinho, como eu te expliquei. Aí vai parecer que eu não fiz nada. Porque cresce uma fibrila que tapa o pigmento durante a cicatrização. E a cliente acha que sumiu tudo e que não foi bem feito. Tá. E depois? Depois fica linda. E daí em quarenta e cinco dias eu volto pra Brenda ver se tem alguma falhinha, alguma coisa assim. Gente, assim, ó. Tá muito... Ó, o que que a gente fez? A gente deixou ela menos vilã de novela, que ela era bem angulosa, né? A gente baixou ela um pouquinho e engrossou ela um pouquinho aqui, ó. Então agora a gente foi além do meu desenho natural, que era aquele desenho bem arqueadão. Natural ele era assim. A gente deu uma suavizada, deixou ela mais arredondada. Ela fica mais jovial e eu fico mais meiga. Isso. Ficou mais delicada, menos vilã. É, menos vilã. Assim, estudou a harmonia da face da lua hoje, né? E é muito legal que a Brenda respeitou, por exemplo, assim, eu tenho uma assimetria natural, porque eu tenho o hábito de subir mais essa sobrancelha, tá? Eu subo mais essa sobrancelha. A Brenda, ao invés de tentar equilibrar, ela respeitou isso trazendo uma harmonização pra mim e pro meu rosto, tá? Que nem ela falou, elas são irmãs, mas não gêmeas. Isso é super importante, porque talvez se ela tentasse levantar outra, ficaria muito artificial. E perderia muito pelo, né, Lu? Perderia muito pelo. Essa é a questão de quanto menos tu prejudicar o nascimento natural do teu pelo, melhor. Porque a sobrancelha sobreviva por muitos anos, né? Amei. Mais linda. Ai, amei, amei. Tu arrasa. Arrasa muito, gente. Podem vir de olhos fechados. Ela é essa menina, vocês não tem noção o que ela é de competente, assim. Sem noção. E aguardem, Brenda, no Brasil inteiro, muitas palestras. Eu não posso falar muito, né? Quando tiver as surpresas todas, eu compro. A gente compra. Isso. Gurias, olha que legal isso aqui que a Brenda, ela dá de presente, na verdade. Dá pra todo mundo, Brenda? Só pra mim? Pra todos. Ah, achei que era especial. Isso aqui, ó, gente, é o kit, então, pra eu cuidar da minha sobrancelha em casa. E tem todas as informações, tanto aqui na caixinha, quanto do lado de dentro, do que pode acontecer e como eu devo proceder. Legal, né? Gente, eu tô indo pra casa meio apavorada, assim, porque deu uma tempestade enquanto eu tava lá na Brenda e eu não vi. E, tipo, muitas árvores na estrada. Caos total, assim. Aqui tem mais uma, ó. Peguei em casa e o meu guri tá mais podre do que quando eu saí, né, filho? Tava muito calor hoje. Minha casa tá de pé, tá tudo de pé, mas a gente tá sem energia. E eu vou ficar sem bateria no celular, então agora eu vou dar um tempinho do vlog, né, filho? Né, amor? Porque, né? Preciso ter comunicação. Alguém com saudade do titinho? Tomar um titinho antes da janta? É, tá bom, filho. Gente, o Heitor mama a hora que ele quer, né? Mas aquele mama muito pouquinho agora, assim. Então, tranquilo, dá o peito pra ele antes da janta. E daí ele tava meio enjoadinho, né, filho? Não morde! Mas, gurizinho... Esse peito me pertence, meu amor. Eu só empresto ele pra você. Não pode morder. E com essa imagem... E com essa imagem a gente vai encerrar o vlog. Por quê, filho? Me conta, filho, que a luz voltou. Temos energia. A gente achou que a gente ia ficar muito tempo sem, né, filho? Por causa da tempestade. Vamos encerrar o vlog por aqui. Aqui desencadei meu murizinho. E a gente se fala no próximo vídeo, tá, gente? Beijo. Até lá. Tchau. Tchau. Ah, tá bom esse shampoo, meu filho? Meu Deus.